Oi meu povo, vou eu aqui lavar agora esse tambor, gente, do gelar água que o meu esposo comprou Pra quem acompanhou os últimos vídeos aí, eu até mostrei pra vocês E por que que eu tô lavando, gente? Porque eu não vou comprar água mineral, eu não vou trocar ele Então eu tô lavando porque eu vou encher ele com água daqui mesmo pra poder a gente beber A água daqui, gente, é uma água muito boa, água doce, graças a Deus, né? Até quem vem de fora pensa que a água daqui, gente, é água mineral Porque é uma água muito boa, sinceramente, muito boa mesmo Então graças a Deus, então não há necessidade de eu comprar água não, minha gente Eu vou usar a água daqui mesmo, né? Se fosse vocês, vocês usaria ou compraria, gente? Aliás, aí onde vocês moram, me diz aí Vocês compram, gente, água pra beber? Aqui, graças a Deus, a gente não precisa não, né? Como eu falei, a água daqui é muito boa Aí eu peguei aí, gente, ó, fui enchendo desse balde Porque esse balde aí é água limpa, é só pra beber e cozinhar Fica aqui na cozinha Pra quem me acompanha já sabe, né? Porque aqui na minha casa ainda não tem água encanada Enfim, gente, esse aí foi o resultado depois que eu coloquei no lugar E ficou aí, ficou tudo limpinho e funcionando maravilhosamente E é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser